Oi, meus amores, amadas e amadas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Mas, primeiramente, eu quero estar agradecendo a Deus, tá? Por mais essa oportunidade que Ele me concede estar aqui hoje para estar gravando mais um vídeo. Para estar passando as experiências para minhas cheirosas aí do outro lado. Quero pedir a vocês, né, que continuem visualizando, né, e se inscrevendo no meu canal, tá? E assinando, né, tocando no sininho aí para estar recebendo as notificações. E quero estar agradecendo a Deus hoje pela vida de cada um de vocês, né? Pedindo a Ele que visite vocês nesse dia, né? Levando toda sorte de bênção vindo do céu na vida de cada um de vocês, viu? Hoje eu vou estar falando sobre o adubo orgânico da beterraba. É um adubo muito bom para nossas plantas, principalmente para nossas gordinhas. Mas vocês podem estar adubando qualquer outro tipo de planta de vocês. Cebolinha, planta comestível, né? Plantas ornamentais, suculentas, plantas plantadas no substrato, né, na terra vegetal. Vocês podem estar adubando com ele, tá? Não sei se vocês sabem, a beterraba, ela é um legume que ela é rica, né, em proteína, fósforo, zinco, fibra, vitamina B6, magnésio, potássio e cobre. Porque todas essas maravilhas que ela contém nela é bom para nossas plantas, né? É bom para nossa saúde e bom para as plantas também. Hoje eu vou estar fazendo esse adubo para a gente estar ajudando, né? Não estar só usando adubo químico nas plantas, estar sempre colocando esses adubos orgânicos nelas, porque serve para elas ficarem verdes assim, ó, bonitas com esse verde, esse verde colorido assim, ó, tá vendo? Brilho, né? Essa aqui é uma planta, ela é uma plantinha que ela é gordinha demais. Mas o rizoma dela é bem goido, né? É bem suculento, olha. O rizoma dela é bem suculento, né? Ela é uma planta de fácil cultivo, mas ela necessita de adubo também, de adubação. Então, para ela ficar o ano todo assim florida, tem que manter ela mais na sombra, né? Num lugar que fica mais assombreado e jogando adubo, né? Colocando os adubos orgânicos nelas, porque ela não necessita de adubo químico. Então, eu vou estar mostrando esse adubo hoje para estar ajudando minhas amadas aí a cuidar das plantinhas delas, salvar as plantinhas delas, viu? Vamos lá gravar o vídeo? Pois é, pessoal. Igual eu estava falando, né? A beterraba, ela é uma fruta suculenta, muito rica em proteínas, né? Ela tem a proteína, ela tem o zinco, ela tem o potássio, ela tem o fósforo, ela tem o cobre, né? Ela tem a vitamina B6. E tudo isso é bom para nossas plantas, principalmente para as nossas plantinhas de vaso, que contém terra vegetal, assim, ó. Como suculenta, né? Como flor de maio, como orquídea terrestre, né? Então, as pessoas, elas costumam fazer, né? Ela, colocar de molho, deixar três dias na água e depois estar usando. Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço, que eu acho melhor e é mais confiável. Eu acho mais confiável. Porque se você deixar ela na água, de molho, naqueles três dias, eu creio que ela vai, como fala, fermentar, né? E pode vir que causar alguma, sei lá, alguma coisa na planta. Então, eu prefiro ferver ela. Porque você fervendo ela, tudo que tem nela, de acontecer, que tiver nela, que pode vir causar problema para a nossa planta, a fervura da água vai estar, né? A temperatura da água vai estar matando ela. Então, eu pego e faço assim, ó. Eu já adiantei aqui para vocês, viu? Já adiantei. É, para não ficar longo o vídeo. Ó. Eu cortei ela, né? Coloquei aqui nesse copo, né? E eu coloquei três litros, dois litros de água, né? De preferência da chuva, né? Que eu recolhi. Que essa água, ela não contém cloro. Eu já falei para vocês, ela não contém cloro. E eu ponho ela para ferver, assim, ó. Como se eu fosse, eu corto ela com casca e tudo e ponho ela para ferver, né? Aí, aqui ela não está fervida ainda não. Eu só estou fazendo aqui para mostrar para vocês. E aqui eu usei duas beterrabas dessa aqui, ó. Desse tamanho aqui. Ela é uma beterraba... Ela não é uma beterraba grande, mas também ela não é pequena. Ela é uma beterraba bem maior do que uma média, né? Eu usei duas. Você pode estar usando o tanto que você quiser aí, né? O tanto que se você for fazer, você pode estar usando mais de dois litros de água e eu aumento mais a beterraba. Aí você... Depois que ela está fervida, que ela esfria, né? Aí você vai estar coando ela numa peneirinha assim, ó. Você vai tirar aquela estopa dela, né? Aquela estopa que você pode estar jogando na sua composteira, né? Ou então você põe para secar e bate no liquidificador para fazer aquele pozinho que você está jogando nela também, nas plantas suas. E põe no litro assim e você pode estar regando, né? Está adubando a sua florzinha, sua plantinha. Você vem na plantinha, né? Joga no pezinho dela assim, ó. Olha que suco mais gostoso para elas. E esse adubo orgânico é uma vitamina para elas, né? Um adubo excelente para nossas plantinhas. Olha, você pode estar molhando a sua clorofito também, né? Que ela também necessita de adubação, tadinha. Né? E as pessoas vêem ela assim e pensam que ela não precisa. E as nossas suculentas, né? Você pode estar regando as suculentas. Adubando, né? Colocando o pezinho assim, ó. Se você quiser jogar na folhinha também, pode. No borrifador, né? Você põe no borrifador. E está regando as plantinhas, as flores de maio, né? Joga no pezinho da flores de maio. E esse adubo aqui, pessoal, eu uso ele quinzenalmente. Né? Eu faço. Eu não costumo guardar ele não, tá? Eu sempre faço. Passou os quinze dias, eu vou adubar novamente as minhas plantas. Eu faço. Porque aí eu já adubo elas todinhas, né? E não fico guardando. Mas se por um acaso você quiser guardar, né? Você guarda na geladeira, ela não estraga. Porque você pode deixar ela cinco dias na geladeira. É o máximo que você pode deixar, cinco dias, né? E você pode estar jogando. Porque se você lavar a beterraba, se você lavar a beterraba antes de você cozinhar ela, você pode até estar tomando isso aqui, ó. Se a água for limpinha, se você usar uma água limpinha, até você mesmo pode estar tomando. Então, por isso que eu falo. Você pode guardar dentro da geladeira durante cinco dias. Não vai estragar. Ela não tem... Não pega cheiro. Essa minha aqui, eu fiz ela antes de ontem, né? E já coloquei um pouco nas minhas plantas. Sobrou isso aqui, estava na geladeira e ele está geladinho. E o cheirinho dele é um cheirinho docecado de beterraba. Então, ele não perde, tá? Mas é igual eu falei, é de quinze em quinze dias, tá? Você vai usar seu suco de beterraba, né? Nas suas plantinhas, na sua suculenta em geral, tá? Todas as plantinhas gordinhas, você pode estar jogando ele, ele. E que não vai fazer mal para a sua plantinha, não, tá? A sua plantinha vai ficar fortalecida, né? O tronquinho fortalecido e o risão, as folhinhas gordinhas, né? Verdinhas, aquela cor dela. A cor que ela tiver, né? Se for uma cor verde, se for uma cor branca, se for uma cor lilás. Se for uma cor, porque tem plantas de várias cores, de folha, né? Não só verde. Então, aquela cor dela, esse adubo aqui, vai realçar a cor dela, né? Vai ficar muito bonito. Então, você faz aí em sua casa, viu? Para você estar colocando as suas suculentinhas, tá? Dona Maria Helena, que gosta de suculenta, né? Dona Maria Helena, que gosta mais é de suculento, né? Um beijo, tá, Dona Maria? Então, faz isso aqui, ó. Para ela colocar na suculenta da senhora, tá? Mas não vai jogar muito, não. Para ensopar a bichinha, não, tá? Põe a britinha, como eu falei lá, para a folhinha dela não encostar no substrato. E joga no pezinho dela, bem pouquinho, tá? Para ela não ficar ensopada. Porque tudo que a gente coloca muito, desmaseado, não é bom para as plantas, né? Não é bom para ninguém, nem para as plantas. Então, eu vou ficando por aqui, tá? É isso que eu ia falar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.